Amor Dançante Confusão do dia a dia, no sufoco de uma dúvida, na dor de qualquer coisa É só tocar essa balada de swing na balada que é oásis pro amor Eu vou dizendo na sequência bem clichê, eu preciso de você É força antiga do espírito virando convivência ou de amizade apaixonada Sonho, sexo, paixão, vontade gêmea de ficar e não pensar em nada Planejando pra fazer acontecer ou simplesmente refinando essa amizade Eu vou dizendo na sequência bem clichê, eu preciso de você Mesmo que a gente se separe por os tempos ou quando você quiser lembrar de mim Toque a balada do amor inabalável Swing de amor nesse planeta Mesmo que a gente se separe por os tempos ou quando você quiser lembrar de mim Toque a balada, seja antes ou depois, eterna love song de nós dois Leva essa canção de amor dançante pra você lembrar de mim Seu coração lembrar de mim Na confusão do dia a dia, no sufoco de uma dúvida, na dor de qualquer coisa Seu coração lembrar de mim Seu coração lembrar de mim Seu coração lembrar de mim Obrigado.